BIM DE JOGO! BRASIL! 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 BOL PARA ESCÓRCIA! BRASIL! Uma extraordinária apresentação do Brasil! E a conflaternização de toda a torcida brasileira! Bandeiras dos times de todo o Brasil! Marcando presença aqui em Sevilha! E o que é mais importante? O Brasil classificado para a fase seguinte da Copa do Mundo! Vamos aguardar a saída dos jogadores! O Juarez Soares deve conversar com esses craques fabulosos de nosso futebol! Aplaudida de pé! A seleção brasileira em Sevilha! Juarez, quando quiser! Os jogadores do Brasil estão saindo! Vamos ver se conseguimos fazer o microfone chegar até lá! É isso! Bom, eu acho que foi uma vitória excepcional da seleção brasileira! E estão todos de parabéns pelo grande resultado que nós conquistamos! Eu acho que foi uma vitória maravilhosa! Principalmente que a equipe conseguiu superar mais uma vez a diversidade! Bom, eu acho que só temos que agradecer a inscrição do Brasil que aqui está! E esperamos sempre retenver como o melhor futebol! Falou, rapaziada! Obrigado pelo incentivo aí! Vamos ganhar mais! Beleza! A palavra dos jogadores do Brasil que deixaram o gravado e o retrato de Éder! Dizendo é isso daí, moçada! Vamos partir pra frente! É uma tarde noite em Sevilha, agora noite! Marcada pelas bandeiras brasileiras! É uma noite verde e amarela! É uma noite da confraternização de todas as torcidas! Mais de 5 mil brasileiros! Aqui vibrando, representando uma parcela de vocês que estão no Brasil! Eles são os legítimos representantes de vocês! Trazendo um entusiasmo fora de série! Mostrando todo o nosso samba, toda a nossa alegria para os espanhóis! E os jogadores colaborando com isso! 4 para o Brasil! 1 para a Escócia! Rede Globo na Copa do Mundo! O gol! Nervioso Econômico Joven E valiente O gol Um negozão arrebatador Bola com o Fernandinho, parabéns O Zizico livre, passou, vai ser vesico Controla a pelota, atenção Herói Coca-Cola e um sorriso pra repartir Pra refrescar a Coca-Cola da mais vida Coca-Cola E um sorriso Copa do Mundo, amanhã dois jogos ao vivo Meio dia e quinze Polônia e Camarões, direto de La Corunha E às quatro da tarde União Soviética e Nova Zelândia, direto de Málaga Amanhã dois jogos ao vivo na Globo Oferecimento do seu fabricante de Coca-Cola Abra um sorriso, Coca-Cola da mais vida Vista mais força e emoção Topper, o novo símbolo nos esportes Um ano de garantia sem limite de quilometragem Volkswagen, o investimento garantido A torcida vibra com Hollywood, o sucesso na Copa Olha o coração rola, 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 a preferência nacional Continental, preferência nacional com a seleção na Espanha E olha aí uma expectativa enorme para o grande prêmio Kixute O campeão larga na 4th position com o seu Kixute Lavou ele, Kixute agarra melhor no chão e arranca na frente Que corrida sensacional Kixute resiste a tudo na liderança Olha a bandeirada de chegada, Kixute vence de ponta a ponta Uma festa incrível de Kixute Com o Kixute quem ganha é você Kixute, calçados e bolas